Tu me mandastes ir embora, eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar Como esse louco e a vida se torne cruel E se transforme em uma taça de fé Este trago tu não mais terás Eu seguirei com o meu desamor Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem que errou de nós dois E dará o castigo depois Com a alma partida de dor Eu seguirei com o meu desamor Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem que errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer Tchau 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 Obrigado.